Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e hoje eu vou te ensinar como fazer uma torta de limão simples e fácil. Confere agora aí o vídeo. Torta de limão, os ingredientes serão 1 pacote e meio de biscoito maisena 200 gramas de creme de leite 200 gramas de leite condensado 100 gramas de chocolate branco 4 colheres de manteiga Chantilly 2 limões Vou utilizar o suco e também as raspas Eu vou deixar toda a receita embaixo aqui do vídeo, beleza? Bater no liquidificador todos os biscoitos maisena Você vai quebrar antes e vai jogar aos poucos E vai bater, vai formar uma farofa Biscoito maisena ficou todo esfarelado Agora eu vou acrescentar as 4 colheres de manteiga Temperatura ambiente Não tem manteiga? Tranquilo Tranquilo, usa margarina Mexer até formar uma massa esfarelada E também começa a soltar do seu dedo Vai ficar uma farofa molhadinha Você vai ver como o ponto é Não fica nervoso Vai dar tudo certo Deixa like no vídeo, beleza? Vou despejar agora Toda a massa Em uma forma de 25 cm E depois eu vou pressionar Essa massa no fundo E nas laterais Não tem erro Você vai conseguir cobrir toda a forma O importante é que na lateral Você deixe um pouco mais alto Tá? Bastante alto Porque quando você jogar o recheio Aí vai dar aquele efeito de torta Altamente profissional Confere aí Levar ao forno A 180 graus 15 minutos Já aproveita Deixa like Se inscreve no canal E seu comentário Beleza? Partiu agora Fazer o recheio Eu vou utilizar A barra do chocolate branco Já tá todo quebrado Porque eu vou derreter O chocolate no micro-ondas Junto com o creme de leite É muito importante Chocolate branco Você derrete no micro-ondas Com potência 50 De 15 segundos A 15 segundos Não ultrapassa 15 segundos Vai queimar o chocolate branco E vai estragar a receita Chocolate branco E o creme de leite Já estão misturados Agora eu vou acrescentar O leite condensado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beleza? Não fica nervoso Vai dar tudo certo Eu vou jogar agora O suco dos dois limões Vou continuar mexendo Vou acrescentar A raspa do limão E beleza Já finalizei O recheio O creme Já tá pronto Deixar ficar na geladeira Aproximadamente Uma hora Pra ficar bem gelado Tranquilo? Chegando na parte final Agora o chantilly Não tem mistério algum É de caixinha Deixou oito horas na geladeira Bate com a batedeira E olha o ponto aí Do chantilly Já chegou no final Pontinho excelente Eu consegui fazer Você vai conseguir fazer Também na sua casa Essa sobremesa Que fica divina Chantilly no ponto Perfeito Você vai conseguir Fazer também Beleza? Deixa like aí No vídeo A minha massa Ficou meio tostada Mas tranquilo Vou agora jogar O recheio Que eu deixei Descansando Na geladeira Olha como Que ficou o creme Ele fica bem consistente Então assim Pode fazer Sem medo De ser feliz Que vai dar tudo certo Aí no final Agora eu estou montando A torta E você vai acompanhar O passo a passo Não tem mistério algum Agora eu vou Forrar Toda a torta Com recheio Levando para as laterais O recheio Deixando ela Bem recheada Por completo Finalizando a torta Eu jogo Todo o chantilly Por cima da torta Sem medo De ser feliz Nesse momento Só joga Com calma Agora eu vou Cobrir Toda a torta Com o chantilly Fazer movimentos Com as costas De uma colher Vai dar o efeito De picos Que dar um ar Super profissional A sua torta De limão Deixar a torta Na geladeira Durante uma hora E depois Servir Para os seus convidados E se deliciar E se deliciar Com essa delícia De torta Olha o resultado Final Que incrível Vale muito a pena Você fazer Na sua casa Olha como que ela ficou Olha a casquinha Na lateral Dela Ficou muito linda A torta Deixa eu experimentar agora Muito bom Não ficou Muito doce Ficou Muito Muito gostoso Mesmo Vale a pena Você fazer Na sua casa Experimentar Se você ainda Não é inscrito No canal Já se inscreve Deixa seu like No vídeo Compartilha Com quem você quiser E também Deixe o seu comentário Beleza Tchau Tchau E até o próximo vídeo Bom demais E até o próximo vídeo